Eu tentei impedir, mas não consegui. A Almeida sabe que as passagens de avião que você deu a ela são falsas. Isso não é verdade. Isso não pode ser possível. Ela gritou comigo na frente da Elisa. Na frente de todo mundo. Eles me humilharam. Me acusaram. Me acusaram na frente de todos de ter sido amante do Rogério. Você negou. Você negou tudo, obviamente. Acha que adiantou alguma coisa? A Elisa me avisou, sabia? Ela me avisou um dia. Ela me disse que iria remexer, remexer no passado. Até limpar o nome da mãe dela. Eu não aguento mais ela. Eu não aguento mais a Elisa, amigo. Eu não aguento mais porque não a matei quando era menina. Sabe o que eu podia ter matado? Podia. É, eu devia ter afogado ela no lago. Eu podia ter afogado ela no lago também. Quem você afogou no lago? A felicidade dela. É a pior. Desgraça pra mim. Ela se casou. Ela se casou com o Tamião. Ela não pode ficar com ele. Ela não tem que ficar com ele. E não tem por que ficar com ele. Por que você não esquece de uma vez por todas? Essas bobagens, meu amor. Não interessa se ela se casou com esse idiota. Vem cá, senta aí. Mas como você já te expliquei mais de mil vezes? Eu não quero ver Elisa ser feliz com um arango. Por quê? Por que ela pode ser feliz? Por quê? Porque nunca pude aproveitar nada. Nada. Calma, meu amor. Calma, relaxa. Tudo isso tem solução. É que... Eu não sei como. Eu não sei como. Me sinto... Perdida. Me sinto... Me sinto muito mal. Isso é muito fácil, minha mulher. Você só tem que eliminar o problema pela raiz. Me escuta. Me escuta. Presta bem atenção, tá? Você e o Damião têm que fazer o seguinte. Têm que esquecê-la pra sempre. E a única maneira é sumindo com ela. Acabando com ela por completo. E eu... posso ajudar você nisso. Eu te... Você tá se oferecendo pra matá-los por mim? Você faria isso por mim? Eu... Eu posso perdoar tudo que você me deve. Não importa. Não importa. Se você me ajudar, eu sempre... Não é isso. Eu quero... Eu quero outra coisa. Eu quero que... Quero que você se case comigo. Minha loranha. O que me diz? O que há no acordo? Sim. Eu me caso com você. Eu me caso com você. Amor que vive, amor que ama, amor que age.